Eu vou fazer o seguinte, eu imagino que todo mundo queira te ligar, mas você não vai atender todo mundo que te liga. Às vezes eu atendo, às vezes eu não atendo. Ótimo, então a gente vai botar o telefone e as pessoas provavelmente vão ligar e você diz se você atende ou não. Mas elas ligam de verdade? Elas estão na linha? Liga, você vai ver. Mas, Brusque, é o seguinte, estamos aqui com o seu celular, vamos ver se toca. Olha que celularzão que eu tenho, olha que beleza. E se tocar, você me diz se você atende ou não. E se você atender, você fala um pouco da pessoa, tá? Tá bom. Vamos ver, pode ser que ninguém ligue, viu? É. Ah! Ô, bonito, hein? Serginho Groisman. Alô, Groisman. Atende ou não? Atende? Serginho Groisman é um... Atende ou não? Atende. Atende. Eu atendo, sabe por quê? Esse menino, que ele é um garoto, né? Ele tem quase a minha idade, mas ele é um garoto, ele é um pouco mais novo que eu. Ele fez parte de um grupo de artistas, no meu caso eu era muito novata, eu, Astrid Fontenelle, ele, Aline Sassarara, fazendo um programa chamado TV Mix. E ele foi um cara fantástico, um homem inteligente. Eu atendo com muito prazer. Serginho, beijo, saudade de você. Será que mais alguém liga? Vamos ver. A Lívia. Gata. A minha... Olha, ela tem um defeito. Atende? Atendo? Opa! Qual o defeito da Lívia, gente? A defeito da Lívia é que ela é corindiana. Mas é bonita, hein? Ela é linda, como o samba, gente. Ah, é? Como ela é inteligente. Bonita. Ela é inteligente, ela é bonita, ela é despachada, ela é honesta, ela é... Eu sempre falei, muita gente vê uma mulher bonita, já começa a ser piriguete. Não tem nada a ver. A mulher é fácil, né? É vagabunda, não tem essas coisas? Eu sempre avisei. Não vão na onda de que a Lívia é esse tipo de gente, que ela não é mesmo. Não, ela tem cara de ser bem séria. Ela chega até às vezes a ser casca grossa pra mostrar que ela não é esse tipo de mulher. E é uma grande amiga. É, muito competente. Um beijo pra ela, eu gosto muito dela também, muito querida comigo. Olha quem tá ligando agora, o Leão Lobo. Atendo! Atendo! Leão Lobo, a gente tem... Teve uma época na vida que todo mundo pensava que eu era ele e ele era eu. Eu fazia um espetáculo com o Antônio Esfilho, que era do Nelson Rodrigues, e eu fazia uma tia. E o Leão Lobo fazia um espetáculo em que ele fazia uma pastora. Dessas pastoras do Nordeste, de Ciranda, que não sei o quê. E todo mundo achava que eu era o Leão Lobo de pastora e todo mundo achava que ele era eu de tia. Então, ficava assim. E nós temos uma amizade de mais ou quase 40 anos. Então, também, a gente se conhece de um monte de tempo. Então, a gente é colega de profissão a faz tempo. E amigos a esse tempo todo também. Tá tendo, sim. Ok. Dignidade já. Nunca brigaram? Hã? Vocês brigam? Vocês sabem que a gente até ficou meio estremecido uma época? Mas é uma coisinha boa. Sabe aquelas coisas de irmão? Sei. Aquelas coisinhas de irmão. Vamos ver quem mais liga. Ah, Fabiola. Ah, Fabiola Raipzig. Fabiola Raipzig. Atende? Atendo, atendo. Hoje em dia ela é minha amiga, mas uma vez eu fui processada. Porê pela Fabiola? Pela Record por causa dela. Eu tenho que querer, ela nem sabia. Acontece o seguinte, eu fui processada uma vez porque eu fui muito, eu era da malvada ainda. E aí ela tinha posto uma notícia no jornal, que ela tem uma coluna no jornal, e ela tinha posto uma notícia a respeito de um programa da TV Record chamado Acampamento Legal. E essa notícia me fez ficar furiosa porque eu achei que a TV Record estaria fazendo uma uma espécie de roubo com alguns elementos que tinham sido aprovados num teste para fazer esse programa. E eu caí na besteira, na inocência, na ingenuidade de querer ser malvado a chamar eles de ladrões. E eu ainda gritei, ladrões, ladrões, ladrões. Lógico que vem tudo em cima de mim. Óbvio. Aí depois eu, lógico, me retratei, pedi desculpas e tal. Mas isso me fez aprender que qualquer notícia que eu saiba, qualquer notícia que eu vá dar, eu saiba de onde veio, de quem é, e ter visto tanto o lado de que está assistindo a notícia, do lado de que está provocando a notícia. Claro. Saber os dois lados. Então, nunca mais na vida eu falei mal ou falei bem de alguma coisa que eu não tivesse certeza dos dois lados da questão. Justo. E Fabiola, hoje em dia, é uma grande amiga minha. Ela é querida, eu gosto muito dela também. Grande amiga minha, a gente já se encontrou aqui no teu programa algumas vezes. Muito querida. E ela é uma grande querida, uma querida, muito querida. Ela checa, viu? Ela checa os fatos, ela me pergunta. É, então, mas quem não chegava era eu que foi. É, tem que checar. Então eu aprendi, aprendi com ela. Ela pergunta mesmo. Deixa eu ver se alguém mais liga. A Sônia Abrão também é uma amiga que todo mundo pensa que a gente é rival, que nós somos rivais. Eu e a Cátia, quando a gente trabalhava no mesmo horário, hoje em dia eu também trabalho no mesmo horário que ela. Mas ela é uma querida, uma pessoa que tem o jeito dela de fazer o programa, entendeu? A gente, quando se junta, a gente começa a tirar fotografia, se abraça, se beija. Não temos a inimizade que todo mundo gostaria que a gente tivesse. Então, é uma querida e que faz sucesso, né, também. Faz sucesso. Beijo, Sônia, adoro ela. Vamos ver. Quem mais não assistiu o telefone, todo mundo liga, hein? É, graças a Deus. Ó, agora a Cátia Fonseca. Eu vou desatendo. Não atendeu ou não? Imagina que eu não atendo. Eu atendo e fico conversando uma hora e meia. Olha, eu se tivesse uma filha, seria a Cátia Fonseca. Eu se quisesse ter uma irmã nova, seria a Cátia Fonseca. Porque essa moça, com o jeito dela, com a vivência dela, com a pouca idade dela perto da minha, ela é de uma sabedoria, ela é de uma simplicidade. Ela é demais, né? Ela é igual às pessoas da minha família. E ela tem uma coisa que dificilmente se vê em televisão. Lógico, tem bastante gente que faz isso. Mas, como a Cátia, ninguém faz o merchan e vende tanto. É, nossa, ela é muito esperta mesmo. Porque ela tem o dom de vender qualquer coisa. No nosso programa, ela vendia túmulo, gente. Ela chegou a vender túmulo. Ainda de vez em quando aparece. Mas, vende tudo. Ela já fez isso aqui. Ela já fez. Coloca um pedacinho da Cátia, vendendo tudo aqui. Coloca. O que é o Hidromonex Plus? Ele é realmente um produto multiuso. Sabe aquela manchinha difícil de sair, ó? Aqui é manchinha de molho. O que você vai fazer? Ó, não importa qual seja a mancha não, viu? Hidromonex Plus, remove. Você pega um pouquinho, passa desse jeitinho, ó. Deixa alguns segundinhos. Ela é muito boa. E pronto. Quinze minutinhos. Vai sair a mancha. Ah, coloca antes de lavar. Depois põe na máquina de lavar e tudo pronto, ó. Sachada. Bateu uma fominha? Nada melhor pra acabar com essa fome, sem engordar. Do que o Hidromonex Plus. Experimente, ó. Algumas colheradinhas, ele vai acabar com a sua fome. Vai, vai, prova. Vai desaparecer a fome. E o melhor, hein? Prova, prova, prova. O Hidromonex Plus é delicioso. Não tem calorias. Então, você pode comer à vontade, ó. Olha. É muito bom, gente. É bom mesmo, viu? Olha isso. Ela fez aqui. Ela vende tudo. Ela vende. Ela é babado, forte. Esperta mesmo. Ela é muito esperta. Muito profissional. Beijo, Kátia. Vamos ver. Gente, esse telefone dela não para. Parece o telefone... A tia. Tia. A tia. Atendo, atendo. Atendo. A tia também. A tia participava com a gente em Mulheres e quando eu... Saiu? Fui saída. Fui saída. Ela ficou no meu lugar e ela faz muito bem tudo o que ela faz também e tem um outro jeito de fazer. Muita gente compara eu com ela e, ah, é que a tia é melhor, o que a tia é pior, o que você é melhor, você é pior. Isso não importa. O que importa é que cada um faz o seu trabalho. E o nosso objetivo é fazer a felicidade das pessoas em casa. Entretenimento. É, entretenimento. Claro. E cada um fazendo o seu trabalho, tem espaço para todo mundo. Atendo, sim. Ah, estava faltando. Para causar a última Mara Maravilha. Está bonita, Mara. Você atendeu ou não? Eu vou atender. Tá. Eu vou atender porque, afinal de contas, a gente... A gente tem que superar algumas passagens na vida da gente. Eu já tive uma diferença com a Mara, né? Já discuti feio com ela e tal. Hoje em dia, já não tenho mais nenhum ranço com ela, nem um pouco. Embora ela tenha me chamado de monstro num programa de televisão. Mas eu não quero deixar essas coisas magoarem mais meu coração. Então, eu atendo. Hoje em dia, ela está numa fase boa na nossa programação. Ela está muito bonita. É uma grande cantora. Nossa, nem me fala. Uma artista maravilhosa. Que está tentando agora um novo campo junto com a gente. Que é fazer reportagens especiais para o programa Fofocalizando. Então, por mim, está tudo bem. É um novo momento de paz. Está tudo certo. É um momento de paz. É bom. Eu acho que não compensa ficar nessa coisa da guerra. Nossa, a energia de brigada demanda muita energia. Uma energia, né? Então, é. Está tudo certo. Eu fiquei meio assim para atender, mas atendo sim, atendo sim. Mas agora está tudo certo. Graças a Deus.